E fala pessoal, aqui é o Nick Game com mais um vídeo, sim gente, e hoje, ontem, a história de ontem foi assim, aí eu comprei um pacotão de dois mil, não, de dois mil, um pacotão de dois mil gemas e um foi, eu acho que, se eu não me engano, foi esse skin aqui, ó. Foi, foi essa daqui, gente, essa, a banana goo, que é a minha preferida, aí tava por 19 reais na promoção, antes era 49, e 99, então é 50, mas aí, gente, eu fui gastar na roleta fumegante ontem, aí acabei ganhando essa, o Smoke, aí eu girei de novo e ganhei ele de novo. Pelo visto, é a mais fácil de ganhar, né? Olha, o nosso arroleto aqui, especial, olha. Vamos subir isso, tá bom, né? Então, bora aqui, gente, e vou logo testando aqui, pra ver como é essa skin, agora ela vai ficar bem disfarçada no bloco 10. Pronto, gente, olha eu ali, ó, bem escondidinho, ó, acho que dá pra ver quase nada. Bem que dá pra ver, né, mas quase nada. Mas isso só dá pra perceber por causa da pegada, né? A pegada não. Como é isso, né? Tá escrito junto. Tá bem, bota aqui. E agora... Vamos chegar até onde é 10, tá? E vamos tentar ele pegar no coração. É assim, viu? É, é isso. Você não sabe o que pergunta. É que é que é isso, meu filho? É que eu estou na minha... Tá bem abrindo caminho pra você, meu filho? Isso, já estamos na onda 8. Isso, meu filho? Isso! Parabéns! Ó, é, você que sabe, viu? Meu filho, é, passe por aqui. Gente, o boteco veio de mim. Isso não é possível. Ah, estublegais, 81, 45, caramba. Sim, gente, mas agora eu vou mostrar pra vocês a gente com o que eu ganhei. Não ganhei nenhum em comum. Nenhum em comum. Ó, gente, eu ganhei rara, viu? Ganhei rara. Eu acho que foi essa aqui. Mas é porque eu ganhei um monte. Não, esse daqui já tinha... Esse daqui já... Não, esse daqui eu não tinha, que eu ganhei. Deixa eu ver... Ah, gente, eu acho que esse... Ah, não tinha. Hum... Não tinha. Não tinha. Deixa eu pegar agora. Não tinha. Hum, deixa eu ver mais aqui. Agora, bora pra blindária. Esse daqui... Esse daqui eu não tinha. Também não tinha esse. Também não tinha esse, nem esse. Não tinha esse, não tinha esse, não tinha esse. Sim, gente, mas esses moqueques estão muito legais. Muito bons. Muito... É... Hum... É muito bonito. Uma coleção é muito bonita. Sim, gente, então bora aqui, né? Jogar uma partidinha. Bora ver o que vai vim. Gente, rumbo estoubo. Rumbo estoubo. Então bora aqui, né? Ué, o bombo de dragão aqui, né? Aí vai no dragão. Aí, como é que eu passei aqui? E essa esquina que me dá sorte, viu, gente? E agora, já, 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 já. Isso não é sorte. Olha, gente. Isso daqui eu só faço isso. Tem velho lá do outro lado pra eu mais susto. O lado que mais dá sorte aqui. Vê, eu vou passar esse pinguim. Um dragão que tá ali, ó. Que acabou de cair. Deixa eu ver aqui se tem aqui. Tô dragão. Ó, como é que o povo não qualificou. Dá pra qualificar tudo junto, viu? Tinha três dragões e foi embora. Um vaporou. Mais um, dois ciclos. Dois dragões. Gente, pra quem não sabe, que o Basti Matheus, meu amigo, Matheus, ele ganhou o Dinamitron. Pô, gente, ele ganhou o Dinamitron. Deixa eu ver se vai embora aqui. Esse daqui, né? Tudo certo. Menos essa cara aqui que eu ia ver que eu ia ver que eu ia passar de cara. Agora eu vou... Faço a burlinha no ferro. Ai, não. Só porque eu falei. Agora fica, não é? Esse lado aqui que eu ia falar não. Ah, gente. Um jogo que tá de brincadeira com minha cara. Esse jogo aqui não gosta de mim, não. Só quando ele quer mesmo. Só quando eu tenho sorte. Porque só que é azul. Vamos mostrar o final, né? Então, bora aqui testar as skins. Vou fazer um negócio aqui, viu, gente? A banana está doida, gente. Então, bora logo aqui jogar com ela. Sim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter parte 2. Vou continuar jogando com essa banana aqui. E tchau. Tchau, tchau.